Música O mesmo que não brilha nada de falar Trabalhar a vida da bandeja dos pecados E o fim já teve tudo o momento Terá subido o seu mar Foi ele que me derrubou Foi ele que me derrubou Amor está dentro da visão Amor, amor está na orientação Amor, amador está dentro de mim Amor, amor Amém. Amém. Amém.